e vem aqui pronto tá ótimo viu pega essa televisão acredito vai simbora como é que diz obrigado Deus abençoe amém viu contando deixando a casa linda abri para a TV ser bonitinha e pronto mais um problema resolvido eu tô eu tô parecendo a Lu do Magazine Luiza é mas sabe porque eu dei porque eu achei que ela organizou muito direitinho a casa eu adoro gente limpa quer me ganhar seja limpa acabou não é não menino Jesus aí a outra você quer me assistir a mulher com gente boa do coração boas coisas acontece só não acontece para quem é ruim por isso não pode pegar o que é dos outros fazer mal lado porque o carme é grande nem mentir entendeu gente mentirosa sem vergonha que rouba pode ser muito obrigado mesmo tá aqui entendeu gostou prima gostei a filha da mãezinha tá cuidado essa casa direitinho que ela trouxe me trouxe muitas coisas boas viu hum tô dizendo aqui a ela gente são bom às vezes eu me engano às vezes mas é isso beijo linda é isso é isso é isso é isso é isso é isso que eu tenho que ter certeza né Obrigado.